Uma dúvida importante da caixinha de perguntas. Como detectar se a criança tem rinite ou sinusite? Então, é uma pergunta realmente muito interessante. Por quê, pessoal? Rinite tem uma causa e um tratamento, e a sinusite tem outro. Qual a diferença entre eles? A rinite é aquela inflamaçãozinha, aquela alergia que a gente tem aqui na região do nariz, na mucosa nasal, bem localizada no nariz, e que coça, 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 coça. Então, a pessoa, a criança, no caso, entra em contato com qualquer alergia no pó, perfume, poeira, algum cheiro diferente, pronto. Desencadeia um processo alérgico, e ela começa a coçar, coçar, tem aquela coriza. Então, a rinite se caracteriza por muita coceira, muita coriza, geralmente clara, tá bom? E sem sintomas sistêmicos, assim, a pessoa dá espirro, mas não tem tosse, não tem dor de cabeça, não tem febre, tá bom? Então, essa é a rinite simples, alérgica, tá? E o tratamento é lavar bastante o nariz com soro fisiológico, e tomar algum medicamento com orientação médica, geralmente um antialérgico. Sempre com orientação médica, tá bom? E a sinusite? A sinusite é outra situação. Qual que é a sinusite? É a inflamação e a secreção que a gente tem aqui na região dos seios da face. Pode ser aqui, olha, na bochecha, como a gente diz, aqui na região do nariz e na testa, tá bom? E aí, o que a pessoa sente? Bom, aí dá um desconforto, dá dor de cabeça. Às vezes, quando a pessoa abaixa, dá aquela dor de cabeça, parece que fica latejando. Pode dar febre. E a característica da sinusite é uma tosse noturna. A pessoa deita, depois de uma hora, começa a tossir, 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 tossir. Por quê? Porque a secreção escorre para as vias respiratórias quando ela fica tossindo, tá bom? Então, e aí isso desencadeia a tosse. E a sinusite pode ser uma infecção, pode dar febre, e por isso, muitas vezes, o tratamento é um antibiótico. Também com recomendação médica. Então, como que a gente vai distinguir uma coisa da outra? A rinite tem um quadro clínico bem específico de alergia, e a sinusite é um quadro clínico de mais febre, dor de cabeça, mais sistêmico, tá bom? Se você estiver na dúvida, que às vezes as coisas mesmo se confundem, aí tem que realmente ir no seu médico, e com o exame clínico, ele vai conseguir diferenciar uma situação da outra, tá bom?